Agora seja o Pai, Pai, Filho e Espírito Santo, divino seja, está chegando a hora de nós começar. Começa com Deus, a Senhora Dousa, está chegando a hora de nós começar. Começa com Deus, a Senhora Dousa. Começa com Deus, a Senhora Dousa. Quem sabe se sentir bonito, o universo ao braçozinho, quem sabe sonhar? Quem sabe se sentir bonito, o universo ao braçozinho, quem sabe sonhar? A vovó não gosta de folha de fogo no terreiro. A vovó não gosta de folha de fogo no terreiro. Faz a lembrar o cativeiro. Faz a lembrar o cativeiro. A vovó é velha e gosta muito de sambar. A vovó é velha e gosta muito de sambar. A vovó não gosta de folha de fogo no terreiro. A vovó não gosta de folha de fogo no terreiro. Faz a lembrar o cativeiro. Faz a lembrar o cativeiro. Faz a lembrar o cativeiro. A vovó é velha e gosta muito de dançar. Ela é cheirosa. Ela é cheirosa. Ela é bonitinha. Ela é cheirosa. Ela é bonitinha. Ela é cheirosa. A vovó não gosta de folha de fogo no terreiro. A vovó não gosta de folha de fogo no terreiro. Faz a lembrar o cativeiro. Faz a lembrar o cativeiro. A vovó é velha e gosta muito de sambar. A vovó é velha e gosta muito de sambar. Ela é cheirosa. Ela é bonitinha. Ela é cheirosa. Ela é bonitinha. A vovó não gosta de folha de coco no terreiro. A vovó não gosta de folha de coco no terreiro. Faz a lembrar o cativeiro. Faz a lembrar o cativeiro. A vovó é velha e gosta muito de sambar. A vovó é velha e gosta muito de sambar. Ela é cheirosa. Ela é bonitinha. Ela é cheirosa. Ela é bonitinha. A vovó não gosta de folha de coco no terreiro. A vovó não gosta de folha de coco no terreiro. Faz a lembrar do cativeiro. Faz a lembrar do cativeiro. A vovó é velha e gosta muito de sambar. A vovó é velha e gosta muito de sambar. Ela é cheirosa. Ela é bonitinha. Ela é cheirosa. Ela é bonitinha. 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 Música A vovó é velha e gosta muito de sambar Ela é cheirosa, ela é bonita Ela é cheirosa, ela é bonitinha A vovó não gosta de folha de coco no terreiro A vovó não gosta de folha de coco no terreiro Faz a lembrar do cativeiro Faz a lembrar do cativeiro A vovó é velha e gosta muito de sambar A vovó é velha e gosta muito de sambar Ela é cheirosa, ela é bonitinha Ela é cheirosa, ela é bonitinha A vovó não gosta de folha de coco no terreiro A vovó não gosta de folha de coco no terreiro Faz a lembrar do cativeiro Faz a lembrar do cativeiro A vovó é velha e gosta muito de sambar A vovó é velha e gosta muito de sambar Ela é cheirosa, ela é bonitinha Faz a lembrar do cativeiro Faz a lembrar do cativeiro Faz a lembrar do cativeiro A vovó é velha e gosta muito de sambar A vovó é velha e gosta muito de sambar Ela é cheirosa, ela é bonitinha Faz a lembrar do cativeiro 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 A vovó é velha e gosta muito de sambar A vovó é velha e gosta muito de sambar Ela é cheirosa, ela é bonitinha Ela é cheirosa, ela é bonitinha Meu coração está doendo Deixa doer Meu coração está doendo Deixa doer Coração de pedra Dura vai doendo até morrer Coração de pedra Dura vai doendo até morrer Dói, dói, dói Deixa doer Coração de pedra Coração de pedra Dura vai doendo até morrer Meu coração está doendo Deixa doer Meu coração está doer Deixa doer Coração de pedra Dura vai doendo até morrer 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 Durante o tempo A amor é feia e gosta muito de sambar A amor é feia e gosta muito de sambar Ela é cheirosa, ela é bonitinha 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 Esse terno azul de claro vai descansar Descança com Deus na hora do cruzar Descansa com Deus na hora do cruzar Parou, 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 parar Parou, 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 vamos todos descansar Parou, 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 parar Parou, 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 vamos todos descansar Parou, 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 parou Parou, 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 parou Parou, 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 parou Parou, 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 parou